E hoje trago pra vocês a resenha do perfume nacional da Oboticário, Egeo Spice Vibe. Esse perfume aqui, gente, ele é um fougé amadeirado, ele tem notas de baunilha, pimenta negra e notas amadeiradas. Esse perfume aqui, gente, eu adquiri ele na loja Oboticário por um preço bem acessível. Ele custa em torno de R$89,90, menos de R$100 você pode adquirir esse perfume. Gente, é um perfume que eu super indico para quem gosta de perfumes com notas de pimenta, baunilha, notas amadeiradas. É um perfume que ele não vai deixar as pessoas sufocadas quando forem te cumprimentar. É um perfume que agrada bastante gente. Eu mesmo já recebi muitos elogios usando esse perfume. Gente, fixação desse perfume é muito boa, projeção também muito boa, gostei bastante. É um perfume que fixa em torno de 8 horas. A projeção desse perfume é em torno de 2 horas. Pelo preço que ele entrega, tá excelente. Se você quer um perfume bombástico, baladeiro, que chega chegando, não é isso. Desculpa te falar isso. Mas se você quer um perfume mais intimista, aquele perfume que não é tão explosivo, mas também que tem uma projeção bacana, uma fixação bacana. Então, esse aqui vai te agradar bastante. Rende muitos elogios. É um perfume que agrada muitas e muitas pessoas. Claro que vai ter uma pessoa ou outra que não vai gostar, mas isso vai de pessoa para pessoa. Esse perfume aqui, ele é um pouco mais cítrico do que esse cara aqui. Egeo Vanilla Vibe. Esse perfume aqui, gente, ele tem uma nota de baunilha super, super evidente. Esse perfume aqui, a nota de baunilha, ela salta no seu nariz. É uma baunilha mais cremosa, mais adocicada. E aqui, no Spice Vibe, nós temos também a nota de baunilha, só que a nota de baunilha aqui, ela é mais escondidinha, um pouquinho mais apagadinha, só que ela também está nesse perfume. Só que o que é mais evidente que são as notas amadeiradas e a nota de pimenta negra, que deixa o perfume mais picante, um pouquinho mais picante, mas também deixa ele mais cítrico. É um perfume, gente, sensacional, que eu uso bastante sempre que vou visitar minha mãe, sempre que vou sair para ir para um shopping ou até mesmo fazer compra no mercado. Eu dou umas 3, 4 borrifadas só para sentir o cheiro. Gente, é um perfume que agrada bastante, rende muitos elogios. E, gente, até hoje não recebi nenhuma crítica sobre esse perfume. Tipo, nossa, não gostei desse seu perfume, que perfume é esse? Para de usar. Não, gente, já recebi muitos elogios, muitas pessoas me perguntavam que perfume era esse. E já falavam, nossa, então eu vou ter que adquirir esse perfume porque ele é muito bom. Por conta de ser da Al Boticário, porque tem muita gente que não gosta da Al Boticário porque os perfumes não fixam, não exalam legal. Esse não, gente. Esse perfume aqui fixa e exala bacana, pelo preço que ele entrega. Tá bom, gente? E, como eu havia dito, ele tem essas notas abaunilhadas, notas de pimenta negra e notas amadeiradas. Ocasiões que você pode usar. Churrasquinho, barzinho, eventos formais, informais. Até encontro romântico você pode usar esse perfume legal. Só que você tem que exagerar um pouquinho nas borrifadas, né, gente? Mas é um perfume que vai agradar legal. Tá bom, gente? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica aqui em gostei. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Estou começando o meu canal sobre perfumarias, sobre resenha de perfumes. E espero que vocês me ajudem nessa minha trajetória. Se você gostou, deixa aquele like. Se não gostou, também tá muito bom. Tá bom, gente? Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.